Olá, boa tarde para você, quinta-feira 18 de agosto. É dia das novas ideias, das descobertas de respostas por meio do empreendedorismo. E descoberta que vem da floresta, a boa conversa de hoje é a utilização desses produtos que podem oferecer desde funções de saúde até aromas exclusivos da nossa região. É, daqui a pouquinho não vai perder, hein? A gente começa com informação das nossas potências amazônicas. Mesmo com tantas pesquisas feitas sobre as propriedades das nossas frutas, ainda existe muito a se desvendar. E o trabalho dos pesquisadores na Amazônia é obstinado. Um exemplo é o estudo sobre o Bakuri. Nossa equipe de jornalismo foi conhecer as descobertas desse produto regional. A reportagem é de Ibrahim Ossami e Franklin Moura. O Bakuri é um fruto popular amazônico, conhecido pelos povos tradicionais por causa das sementes usadas no preparo de uma manteiga que trata desde problemas de pele até picadas de aranhas e cobras. A fruta, rica em compostos antioxidantes, levou esta doutora em química a desenvolver estudos que revelaram resultados surpreendentes. Nós fizemos testes que apresentavam indicação da utilização de algumas substâncias que pudessem ser utilizadas, tanto em relação ao lado farmacêutico, de cosmético, proteção da pele, que ele realmente tem atividade e que ele pode ser utilizado. As pesquisas também chamaram a atenção desta aluna de mestrado da Universidade Federal do Amazonas, que desenvolveu um trabalho de coleta das substâncias antioxidantes de resíduos do Bakuri para o uso em biocosméticos. Que foram superiores aos que já estão no mercado. E a partir dessas amostras, que são resíduos, pode-se gerar produtos que tragam benefícios tanto para as comunidades quanto para as pessoas que estão utilizando este produto. As pesquisas usam somente os resíduos do Bakuri, que correspondem a cerca de 80% da fruta, onde estão concentradas grandes quantidades de compostos benéficos para a saúde, capazes de combater o envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares, degenerativas e neurológicas, e que podem também atuar no combate ao câncer. Apesar das potencialidades, o Bakuri ainda é pouco estudado. O Bakuri é ainda um recurso do extrativismo da Amazônia muito pouco conhecido, muito pouco explorado. Ele é explorado principalmente para a indústria de polpas, polpas de frutas, que são consumidas principalmente localmente. O interessante é que, nesse caso, a parte que nós estamos estudando é uma parte que é um resíduo dessa indústria extrativista. Então, é uma parte que, na verdade, é um problema ambiental para esses produtores de polpas. Nós temos como solucionar esse problema e valorizar esse produto. Os estudos mostram que os resíduos do fruto possuem grande poder fotoprotetor e que podem ser usados na produção de filtros solares eficazes. Foi observado que o extrato já apresentava absorções nas regiões das radiações de UVA e UVC. Observou-se que alguns desses extratos eram ativos para duas radiações, como UVA e UVB. Para os pesquisadores, os resultados podem favorecer a indústria de biocosméticos. A gente pensou tanto no lado do desenvolvimento científico quanto no desenvolvimento da região mesmo, na sustentabilidade, na utilização da química, para o auxílio dos moradores e dos agricultores, o desenvolvimento da região. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar sobre quem está inovando no mundo dos cosméticos. Mas antes, pela primeira vez no Meio Dia em Revista, o som de Jandrini. Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Ainda não tive coragem De arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Os seus cheiros lá entre nossos lençóis E na memória e calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim Será que o nosso caso teve fim Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente vive Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Quero falar do fundo do fundo do fundo, Do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo Ouro這些 decisão Os aromas da Amazônia são um tesouro sendo descoberto aos poucos. E quando mentes empreendedoras se dedicam a explorar as propriedades dos nossos produtos naturais? Hoje é a vez de conversar sobre as possibilidades dentro da floresta. Tem gente que tira leite de pedra, né? Aqui se tira cheiro de árvores, plantas e frutos. E assim o setor de cosméticos vai ganhando cada vez mais espaço no meio comercial. Aqui com a gente, Genilson Rocha, gerente de uma empresa de cosméticos naturais da Amazônia, que vai contar como é a aventura de se arriscar nesse segmento. Seja bem-vindo, Genilson, ao Meio Dia em Revista. Obrigado. Como é que partiu a ideia de empreender no setor de cosméticos usando as propriedades da floresta amazônica? Eu vim de uma experiência muito grande dentro da região com vendas. Eu trabalhei por muito tempo viajando no interior do Amazonas como representante comercial de uma indústria do sul do país. Então conhecia muito bem a região, vi o potencial que esse segmento de cosméticos tinha aqui dentro, porque via muitas empresas com muito sucesso trabalhando dentro da região e percebia a oportunidade. Então na época, em 2010, quando a Aroma começou, a gente acabou vendendo um imóvel, começamos assim, um imóvel que a gente tinha, para poder investir o dinheiro e começar a trabalhar, produzir o cosmético, porque a ideia era sempre ter uma marca própria e não trabalhar com revenda mais ou menos. Como é que foi para você montar essa equipe aqui em Manaus? Bom, a gente começou na Eduardo Ribeiro, na feirinha da Eduardo Ribeiro, aos domingos. E o potencial que a marca tinha, que a qualidade do produto tinha, ficou bem claro desde o início do nosso trabalho. Então realmente tinha a possibilidade de um crescimento bom, rápido e faltava elaborar como é que a gente ia crescer. A gente acabou pensando em abrir lojas, quiosques, mas como eu já trabalhava, como eu vinha da experiência de vendas, eu sempre tive a vontade de trabalhar como algumas gigantes do setor trabalham, que é a distribuição para revendedoras de porta a porta. Então tem grandes empresas que trabalham nesse segmento, que faziam e que fazem esse trabalho. Então eu foquei em começar a trabalhar assim, produzir para a distribuição de revendedoras de porta a porta. Pois é, você falou que tem experiência em vendas, não é? E quem é que produz, quem é que estuda? Você tem uma equipe de farmacêutico? Quem é que precisa? Qual é a formação para se chegar a esse produto? No começo foi bem uma forma mais artesanal, quando a gente começou, em 2010. Mas hoje era uma conta com equipe de farmacêutico, auxiliares de produção. A gente terceiriza alguns serviços que a empresa não dispõe. A gente contou até o ano passado com uma incubadora da FUCAP, uma ajuda da incubadora da FUCAP. O SEBRAE, que é um outro órgão, ajudou muito e ainda ajuda nesse crescimento. Daroma, a gente está falando de 4, 5 anos de comércio. Então, para uma empresa no meu segmento, ainda há algo novo. A gente, o brasileiro é muito imediatista, quer respostas bem rápidas, né? Mas no meu segmento, a gente pretende ser indústria, a gente ainda é uma criança, um bebê ainda. Pois é, você falou que começou lá na Eduardo Ribeiro em 2010. Então, aí são 6 anos caminhando. Então, como tudo na vida, é uma resposta realmente de médio a longo prazo, não é? Mas de um tempo para cá, você já teve um grande crescimento. No início você imaginava tudo isso? Você pensava que iria dar certo, não dá? Como foi para você realmente empreender? Você buscou, como você falou, parcerias, tudo é importante, né? Consultoria de SEBRAE, FUCAP? É, eu acho que é o grande conselho que a minha experiência, o grande conselho que eu posso dar para quem está começando um novo empreendimento, é exatamente isso. Nunca achar que você conhece tudo, que sabe tudo, que é autossuficiente, que pode tudo. Na verdade, o empreendedor brasileiro, ele tem um grande desafio na frente. A nossa região impõe desafios ainda maiores para quem quer produzir. Então, o conselho que eu dou é que realmente procurem ajuda, né? Tem várias instituições que podem te apoiar na hora que você vai abrir um negócio novo, na área técnica, na formação de pessoal. Então, a Aroma, ela correu atrás de tudo isso. A gente está num processo de expansão. Como eu falei, a gente focou realmente na produção, a gente quer ser uma indústria de cosméticos que distribui o produto para revendedoras, como o grande do setor Natura, a própria Avon. Então, esse é o foco. O mais legal de tudo isso é que a gente tem uma identidade amazônica, né? A gente produz aqui, distribui aqui e são atores locais que acabam fazendo a empresa ser autêntica, né? Você tem matéria-prima regional, você tem produção local e tem distribuição local também. É isso que eu ia te falar. Quando a gente fala nesse ramo de cosméticos, é uma vantagem estar na Amazônia e ter tanta biodiversidade assim para investir? Você acha uma vantagem? É uma vantagem, sim. Assim, como todo empreendimento tem algumas vantagens e outras desvantagens, né? Mas no meu setor, como é um setor que exige uma matéria-prima, a gente está no melhor lugar do mundo para a matéria-prima no setor de cosméticos. A Amazônia, ela tem o que há de melhor de matéria-prima para cosméticos no mundo, né? A gente tem os melhores óleos vegetais, a gente tem as melhores gorduras vegetais, a gente tem os melhores extratos, a gente tem uma tradição muito grande na utilização de fármacos, de composições de ervas, de plantas. A nossa cultura indígena deixou essa tradição no uso das plantas como forma de medicamento ou como forma de tratamento para a pele. A aroma, ela resgatou e utilizou essa tradição e esse conhecimento na composição dos produtos. Boa parte da formulação dos meus produtos, ela tem muito disso, desse conhecimento que as comunidades ribeirinhas e tradicionais trazem na bagagem e utilizou. Eu quero te perguntar, você tem esse trabalho com os ribeirinhos que te oferecem a matéria-prima como a castanha, o oriço, como que é que você faz esse trabalho? Porque você empreende e você já está gerando emprego e renda para outras pessoas nesse processo de crescimento, né? É, é o grande barato de ter uma empresa como a Aroma. A gente fez algumas parcerias no começo do negócio, então a gente compra de cooperativos que produzem junto com comunidades óleos, vegetais, manteigas. A gente fez parcerias com comunidades que distribuem ornamentos ou artesanato para compor o produto. Então, eu compro matéria-prima regional, eu utilizo embalagens regionais, eu tenho uma vantagem de ter uma autenticidade e um visual amazônico e eu distribuo, eu acabo distribuindo o próprio produto que eu comprei aqui mesmo na região para famílias, para mulheres que querem ter uma renda extra e querem compor a renda na família. Então, é um comércio assim, bem de troca mesmo, né? Eu tenho várias clientes minhas que me fornecem matéria-prima e que eu acabo vendendo de volta para ela o produto da matéria-prima que ela me forneceu. Eu queria que a gente mostrasse, porque é de encher os olhos, eu imagino que é de encher o olfato, tudo, porque é muito bonito, você dá vontade de experimentar. Vocês têm uma preocupação muito bonita com a embalagem, não é? Fala um pouquinho disso, é reciclável, como é que vocês chegam a esse produto? E outra coisa também, quem é que faz? Vocês também têm um design especial para isso? A ideia de onde surge? Bom, a gente... Como a gente tem essa preocupação de ter uma identidade amazônica, então a gente trocou tudo que foi embalagem secundária, a embalagem secundária é a embalagem que adorna o produto pronto, né? É como se fosse a caixinha do perfume. Então, tudo que é embalagem secundária no produto, a gente trocou por artesanato. Então, a ideia é você valorizar o artesanato e as coisas locais e também valorizar a ponto de criar renda mesmo, né? Você vai chegar num artesão e comprar uma produção dele e colocar num produto e finalizar ele com um artesanato. E você também, além desse trabalho, além dessa parceria social mesmo, comercial, com artesão, você também evita que o consumidor, depois que consuma o produto, gere resíduo, gere lixo. Dificilmente alguém vai jogar uma peça que nem a minha saboneteira de bambu no lixo. Então, você acaba criando menos... Evitando impacto ambiental. Com menos resíduo. Com menos sustentabilidade. Olha, eu tô assim olhando, você tá começando. Tem uma cuia ali também. Olha que coisa bonita. Eu vou mostrar. O sabonete é isso? É, esse é um kit com dois sabonetes na cuia de tacacá. Olha, gente, ele é transparente. Olha que lindo o trabalho. E o bacana é que aí, na composição do produto, ele vai uma manteiga amazônica, né? Manteiga de cupuaçu. Então, é um produto feito com uma glicerina vegetal, livre de compostos animais, né? E o adorno dele, a embalagem dele é um artesanato. Muito legal. Pois, é a mesma ideia, por exemplo, com a minha saboneteira de bambu. Então, a pessoa vai consumir o sabonete... Olha que luxo, gente. Olha isso. E o bacana é que é uma peça exclusiva, né? Você tem uma embalagem que é um artesanato e cada peça é única. Você tá falando de artesanato, né? Então, você vê, ó. Esse bambu, ele é feito da polda de bambu, aquele bambu que acaba secando, caindo, que acaba sendo queimado mesmo, ou é um resíduo, na verdade. Então, a gente reaproveita ele para fazer uma peça, dar um destino mais nobre a essa peça de bambu. Hoje, vocês têm o quê? 90 produtos entre sabonetes, hidratantes, o que mais? Tem mais aqui, se você puder falar para a gente. A gente tem um mix de hoje de 94 produtos, entre produtos próprios, fabricados pela Aroma, e algumas peças também de artesanato que também a gente comercializa. Então, eu tenho uma linha funcional, que é a linha que é o cosmético que tem alguma função para a pele. Eu tenho uma linha aromática, que usa notas de madeiras, de óleos amazônicos. Eu tenho uma linha de kits para presente, que é esse que você está vendo aqui, para as datas comemorativas, dia das mães, dia dos pais. Eu tenho uma linha de nutrição que ainda é pequena, mas a ideia também é aumentar uma linha de nutrição natural amazônica, porque também, hoje em dia, a gente nota isso, né? O consumidor está à procura de um produto natural, de um produto de qualidade, que tem um preço competitivo, e a Aroma proporciona isso, um preço bem competitivo no mercado. E é um consumidor que, além da pele, se preocupa com alimentação, com visual. Então, na verdade, é todo um nicho de mercado que a gente está se colocando e está tentando crescer nele. Eu estou encantada olhando, assim, né? As mulheres ficam loucas, principalmente pessoas vaidosas, assim, como eu, e eu confesso que eu sou mesmo. Mas você tem o quê? 900 revendedores já... Você já saiu de Manaus, está no interior e está fora também, está no Brasil inteiro. Como é que faz para encontrar os teus produtos? Bom, a gente começou, como eu te falei, na Eduardo Ribeiro, e eu venho aqui falar um pouquinho desse apoio que é um ano importante, né? Um ano eleitoral, eu acho que vale a pena falar. Então, o apoio que as instituições têm que dar a esse tipo de empreendimento, é realmente ali que começa tudo, né? De forma caseira, de forma amadora, mas tem que começar a apoiar aquilo ali. Então, a Aroma vem disso, né? Hoje, a gente começou vendendo lá os produtos. Até hoje, a gente tem uma barraquinha aos domingos, na Eduardo Ribeiro, mas a Aroma já está ganhando o mercado nacional. Como eu te falei no começo, a gente focou em distribuir os produtos, não em lojas. A gente produz para revendedoras, então a gente cadastra as revendedoras. A gente tem uma tabela excepcional para quem vai revender. Então, hoje, é um grande diferencial da Aroma concorrer, por exemplo, com a Natura, né? A gente tem uma tabela de preço que proporciona à revendedora uma margem de lucro muito maior do que uma grande empresa do setor oferece. Então, é vantagem hoje uma pessoa que quer aumentar a sua renda, fazer um cadastro com Aroma e revender um produto com uma margem de mais de 100% de lucro. Duas perguntas, então. Quem estiver interessado em ser revendedora, como faz, contato. E quem quiser encontrar essas revendedoras, tem algum lugar, uma lista? Como é que a gente faz? Pelas redes sociais? Pelas redes sociais a gente já tem um trabalho já de algum tempo. O site está aprontando ainda. Então, no site vai ter como encontrar a revendedora mais próxima da tua casa, cada que você queira consumir o produto. As pessoas que estão em casa, que queiram conhecer um pouco mais a marca, conhecer um pouco mais das vantagens de trabalhar com um produto local, as margens de lucro, como compra, como vende, ela pode procurar a gente através do Face, nos telefones, eu acho que se puder depois colocar. Passando aí na telinha direitinho, não é? Que está passando aí direitinho, que é o 992901340. E o Facebook é Aroma Produtos Naturais da Amazônia, por lá em Box também, acho que vocês devem responder todas as questões. Eu quero agradecer pela tua vinda aqui, parabenizar, inclusive quem indicou você para a gente foi a Sephora Antella, que é a âncora do jornal, que já tinha feito uma entrevista com você antes. E a segunda vez, eu quero agradecer muito a oportunidade. A gente também agradece a tua vinda, a tua disponibilidade, parabeniza pelo trabalho e realmente é encantadora aos olhos. Parabéns. Obrigado. E eu quero dizer também que meio-dia é sempre de portas abertas. Obrigado. Eu fico muito feliz pela oportunidade de falar um pouco do que é feito aqui na região, né? A gente tem que trazer coisas boas para o telespectador, né? Parabéns. Obrigado. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de música, né? Sandrini, vamos lá? Bora. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver no dia triste basta um sorriso nela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis E quando chorar de saudades e quando morrer de ciúmes e quando a sua sensibilidade identifica Identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metais da rosa e o beija-flor Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metais da rosa e o beija-flor Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metais da rosa e o beija-flor É sempre muito bacana quando os talentos na música vão construindo história E a gente sabe que quem tem talento permanece e consolida a carreira Hoje a gente recebe o Marcos Giandrini pela primeira vez aqui no Meio Dia em Revista Seja bem-vindo ele que está acompanhado aí do músico Rames, tudo bom? Mas você sempre tem uma banda, hoje é a versão acústica É, hoje a gente veio só com voz e violão aqui pra falar uma coisa bem bacana Só pra mostrar o trabalho hoje, pela primeira vez Agradecer pelo convite, viu? Obrigado a toda a produção do programa A gente que agradece, quanto tempo de música já? Então, eu tenho quatro anos na Noite Manauara Eu iniciei aí no outro projeto E agora como cantor sertanejo, eu fiz um ano essa semana Como cantor sertanejo Então você veio de outros estilos Então como que é aí as tuas referências musicais? Na verdade, bem no início eu comecei na igreja Acho que muitos músicos começam aí na igreja Eu era músico E quando tive a oportunidade de começar a tocar na noite Eu toquei no gênero, no pagode Comecei como tecladista E aí do nada surgiu a... Como eu posso dizer? A possibilidade de ser cantor, né? E aí comecei a cantar no meu anterior projeto E agora como cantor sertanejo E agora os projetos futuros? Como é que está as apresentações? Então, graças a Deus o público aceitou bastante o nosso projeto Hoje, por exemplo, já começa a nossa agenda de shows Pode falar se você quiser Então, hoje à noite eu vou estar na Onate A partir das 23h, 23h30, estou no palco Amanhã no Clube Sertanejo Lá no Copacabana Choperia E sábado eu estou no município de Tefé Fazendo a festa por lá Que agenda lotada, né? Espero que continue por esse talento Com certeza eu quero agradecer a presença Parabenizar vocês Voltem sempre ao meio-dia Contato já passaram aí, né? Produção na tela Porque eu vou me despedir do meu público Dizendo que amanhã é aquele dia esperado A sexta-feira a gente tem muita dica Aqui pra você Então não perde o Giro Cultural Eu te espero E é lógico que eu quero ouvir mais música Vamos lá, Jandrini? Bora terminar com chave de ouro assim E a gente briga e separa A gente sempre volta Eu levo tapa na cara Eu que apanho, ela chora E sempre aluno uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ira nem beira Mas eu não vivo sem você Você não vivi sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você Você não vivi sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama E eu sou o vagabundo E a gente briga e separa A gente sempre volta Eu levo tapa na cara Eu que apanho, ela chora E sempre aluno uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ira nem beira Mas eu não vivo sem você Você não vivi sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você Você não vivi sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama E eu sou o vagabundo